Olha, isso aí depende, sabe? Depende. Por exemplo, muitos monges iam meditar, mas ele não ia meditar sozinho na montanha. Tinha uma comunidade lá. O monsteiro de Shaolin. Chegou a época que tinha mais de mil pessoas, duas mil pessoas e o Shaolin. Então, é muito raro as pessoas que se isolam em iremitérios, em moradias das montanhas. Não é toda a seita que faz isso. Você está me entendendo? Eu, por exemplo, nunca me isolei. Nunca fui me isolar nas montanhas. O meu trabalho está aqui, minha missão está aqui. Não é necessário. Tem muita coisa que não é necessário. Mas tem pessoas, tem personalidades que em determinados momentos da vida, eles se acham necessário ficar só, voltar para dentro, viver uma vida mais assim, acerta. Para ele é muito bom, para a pessoa daquele momento dele. A gente não deve criticar o outro. A gente deve ver o que é bom para a gente. Se para a gente é legal, eu faço. Se não for legal para mim, eu não faço, mas também deixa o outro fazer. Cada um na sua. É como sexualidade, cara. Cada um curte a sua sexualidade. A gente não tem que ficar botando nariz na sexualidade dos outros. Cada um vive a sua e boa. .